Opa, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Carnaval acabou, não é? O ano finalmente começa, não é assim que dizem? Uma boa tarde pra você, seja muito bem-vindo ao nosso programa Os Donos da Bola. Hoje a gente traz aí os principais destaques esportivos da nossa região. E aqui comigo ele, o palmeirense Antônio Carmo. Seu Palmeiras foi bem ou não, Antônio Carmo? Não, mas eu esqueci de parabenizá-lo. Seu Flamengo veio, eu conheço o Palmeiras. Então estamos bem. Essa semana é nossa. E o povo ainda critica o Filipe Pão, gente. Não aguenta esse povo. Ainda critica o Abel Braga. Pelo amor de Deus. É inveja, Andressa. É inveja deles, dos dois maiores times do Brasil, Palmeiras e Flamengo aqui. Andressa, um grande abraço pro São Paulino Raminho. Sempre que não o vejo, sei que nos acompanha sempre o Raminho, o Rei da Malha, São José dos Campos, Caçapava e Adjacências. Abraço, viu, Raminho? E pra vocês todos que nos acompanham aqui, uma ótima tarde de quinta-feira. Exatamente. Já ia falar sexta, né? Todo mundo pensando na sexta-feira. Vamos começar falando de futebol, gente? Porque o novo técnico do Esporte Clube Taubaté, o Paulinho McLaren, foi apresentado oficialmente na tarde de ontem no Joaquinzão. O treinador falou com a imprensa, explicou seus planos e logo em seguida conversou muito com o elenco taubatiano e comandou também o primeiro treino. E como aí primeira missão, Paulinho terá que fazer mudanças no time pra conseguir derrotar o voto poranguense neste sábado fora de casa. Veja aí. Ele já é velho conhecido, tanto dos jogadores quanto da torcida. E logo chega com uma missão, digamos, difícil. Eu sei que eu tenho um curto espaço pro primeiro jogo, mas aproveitando pra passar o conceito, aquilo que a gente vai usar como metodologia já pra essa primeira partida e tentar dar pra eles assim da maneira mais fácil possível. Então, bastante didática no trabalho e alguns trabalhos práticos pra gente poder equilibrar o time de novo. O tempo é curto e ele sabe disso, mas aceitou mesmo assim. Afinal, é um desafio que pode deixar a vitória com um gosto ainda melhor. Não tem nada, não tem nenhuma mágica, mas tem organização. Então eu acho que precisa de uma melhor organização defensiva, uma melhor organização ofensiva, no meu ponto de vista. E eu vou trabalhar em cima disso pra resgatar. A equipe como um todo, a gente tem um modelo de jogo que nos faça ser competitivos. O novo técnico chega no clube para tentar puxar o grupo na tabela. Hoje o Taubaté ocupa a 11ª posição da Série A2 do Paulista. Teve a chance de subir num jogo contra o Lanterna do Campeonato, portuguesa, mas perdeu por 3 a 0. Aliás, depois desse jogo, que o técnico foi substituído. Saiu Marcelo, entrou Paulinho. Por mais conteúdo que o Marcelo tenha passado, por mais que ele tenha elaborado, todo mundo vive de resultado. Então o resultado aconteceu, as equipes naturalmente foram crescendo na competição, impuseram essa dificuldade para o Taubaté, não onde está. Mas se você olhar para a competição, o Taubaté está tudo em aberto. O último terço é um terço que geralmente se soma menos pontos. Nós temos que tentar reverter isso. A gente tem que buscar os pontos nesse último terço. São rodadas dificílimas, mas são rodadas que você tem confronto direto e tudo é possível. É, o sinal vermelho está aceso, já que o burro da central não vence as seis rodadas. A última vitória foi a goleada em casa contra o Sertãozinho por 4 a 0, na quarta rodada da competição. Só que já estamos indo para a décima primeira e até agora nada. Mas quem sabe agora, com o novo gás do técnico que acabou de chegar, tudo não muda. Agora uma pergunta que todos estão se fazendo. Inclusive, já fizeram a mesma pergunta para o técnico, mas ele deu uma suave desconversada. E aí? Acontecerão mudanças significativas no elenco? Eu acho que a mudança tem que acontecer até porque movimenta o grupo como um todo. Às vezes tem jogador que de uma maneira ou outra não estava jogando, mas aí eu tenho prazo até sexta-feira para a gente, já no pré-jogo, definir. Quem vai jogar vai saber até o final de semana. E eu ainda vou avaliar algumas peças daquilo que eu entendo ser o melhor para nós para esse primeiro jogo. Depois de falar com jornalistas, Paulinho colocou o time no campo. Mas o trabalho aqui foi mais no diálogo. Pouco bate-bola, poucas movimentações e muita conversa. Primeiro é conversar, entender o que cada um pensa, né? Conhecer um pouquinho mais de algum ou outro jogador que o Paulinho McLaren ainda não tenha trabalhado, não tenha tanto conhecimento. E depois partir para o jogo. Ele falou assim, ah, mas eu tenho até sexta-feira. Hoje é quinta, sexta. Ele já está acostumado, na verdade, com a fogueira, não é, Carmo? Olha, eu digo aqui, né, Andrés? Futebol é pressão. Quem não aguenta, fica fora. É pressão diária, de manhã, de tarde, de noite. O cara que vive com o Paulinho, por exemplo, tem certeza que não consegue ter uma noite tranquila de sono porque ele está preocupado já no dia seguinte, aquela coisa toda. Dois detalhes. O Tabaté tinha um técnico que foi goleiro. Agora é um técnico artilheiro. Paulo César Vieira Rosa. Paulinho McLaren fez gols em tudo quanto foi lugar. Tirei do Campeonato Brasileiro, pelo Santos, pela Portuguesa, pelo Internacional, fez muitos gols, Cruzeiro, Bahia. Nossa, esse rapaz, realmente, fazer gol com ele era uma tranquilidade. Ele podia dar aula para o Borja, centroavante do Palmeiras. O Negão, vem cá, se não você fazer gol, você não se atrapalhar. Cuidado, né? Agora, como técnico, Andrés Paulinho tem aí um bom retrospecto ainda, mas nada é que, por exemplo, possa chegar no estágio do Marcelo Veiga, Dom Luiz Carlos Ferreira, Dom Luiz Carlos Martins técnico, que já conquistaram vários acessos, alguns já em fim de carreira, o Ferreirão, por exemplo, né? Aquele caso todo. Tem o Pinho lá, que estava no comercial no passado, que esse ano acho que está no Taquaritinga, essa coisa toda. Essa toca de técnico é a coisa mais natural que tem. E o Paulinho falou uma coisa aí que a gente cansa de repetir aqui. Futebol é resultado. É resultado, não é? Isso serve, Andrés, para o Palmeiras, para o Flamengo. Achei bacana que ele não diminuiu o trabalho do Marcelo, né? Ele sabe da seriedade do Marcelo, sabe do trabalho bom que foi feito. Para o Palmeiras e para o Flamengo, é resultado. Os times que estão lá em cima cheio de dinheiro, imagina o Taubaté. É resultado, quer dizer, aí você pega o time que estava mal no começo do campeonato, já melhorou. Ele citou aí que esse último terço do campeonato, cinco últimos jogos, né? Você divide cinco, cinco, cinco. É a fase mais difícil, onde o que está lá embaixo vai para o desespero. O que está lá em cima, que é assim, a manutenção, a coisa embola um pouco mais, né? Então, por exemplo, quem consegue fazer o que fez o Agua Santa, que já está classificado, Andrés, está numa tranquilidade agora. Ele vai administrar, pode poupar o jogador, a classificação já está garantida, mas vale o primeiro lugar. E o Taubaté, Andrés, eu vejo assim, faltam cinco jogos, o Paulinho vai estrear como foi na última passagem dele, no momento ruim, que ele estreou lá em Pernápolis e ganhou por dois, não. Acho que foi Pernápolis, né? Agora, precisa ganhar o jogo, de qualquer maneira. O empate, quebra o galho, mas não ajuda. É. Tá aí, o telespectador está vendo os jogos que o Taubaté empatou ou perdeu. É, empacou. O seis, é, que o burro empacou e não saiu do lugar. Tá aqui, começou lá no São Bernardo, 0x0 fora de casa, depois perdeu para o Linense, empatou com a Tibaia em casa, era um jogo que a gente esperava que o Taubaté subisse ali, um pouco mais na tabela. Juventus perdeu por 1x0, a Juve também jogou fora de casa, era um jogo até que a gente imaginava ser difícil, 15 de Piracicaba aí foi aquela dor, Antônio Carmo, 4x1 direto do 15, mas era fora de casa, pela goleada. Desses seis jogos, Andress, os dois que eu acho que não atrapalhariam a classificação do Taubaté, seriam essas derrotas para Juventus e 15 que ocorreram. Agora, o São Bernardo hoje é o lanterno do campeonato, então poderia ter vencido. Contra o Linense, o Atibaia e a portuguesa em casa, era obrigação limitada. A portuguesa nem se fala, né? Aí ele tinha que ter feito nove e ele fez apenas um ponto. E outro detalhe, nesses seis jogos aí, olha aí o torcedor do Taubaté que está nos acompanhando. O Taubaté marcou três míseros gols, é meio gol por jogo, não vai ganhar de ninguém, ninguém ganha de meia a zero, isso não existe. Exatamente, e o que a gente já havia comentado é que a defesa então até estava uma das menos vazadas do campeonato. E agora, Antônio Carmo, 4x3 gols ali. O Rafael Robalo passa seguramente pela pior fase dele no gol do Taubaté, desde que ele assumiu a titularidade na Copa Paulista do ano passado, sempre muito elogiado por grande. Lembrando que a culpa não é só do goleiro, né, cara? Não, não, a fase, a fase, a fase. Quando a fase é ruim do time, se é ruim do centroavante que não consegue fazer gol, é do meia que perde pênalti, é do zagueiro que cabeceia a torta e é do goleiro, que também é bombardeado e acaba falhando. É porque até então ele estava salvando o time, né? Salvando o time em algumas ocasiões, então tem crédito, né? Tem uma boa gordura pra queimar, mas é hora da recuperação. Então, Andressa, é o seguinte, o que tinha de acontecer de errado, já aconteceu. Ontem a de rebaixamento, eu falei, eu não penso em rebaixamento. É bom quando você fala isso, Antônio Cabral, porque você tem uma boquinha santa. É, mas não é. Agora tem um detalhe, se ele perde lá do, com quem que é? Voto poranguense. Voto poranguense sábado e do nacional, digamos que só empate no outro jogo em casa, aí acabou qualquer chance de classificação e aí vai lutar contra o rebaixamento mesmo. Então, é bom ganhar do voto poranguense. Agora, precisa combinar com o voto poranguense, né? Posso ganhar aí e tal? Não vai ser fácil. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Pra que você que está nos assistindo possa entender onde, em qual posição está o voto poranguense. Não está aí nessa primeira fase, nessa primeira parte da nossa tabela da Série A2 do Campeonato Paulista, está na segunda, mais próximo ali do Taubaté, mas está acima, Antônio Carmo, do Taubaté. Agora, a diferença, Andressa, pega aí o Sertãozinho, décimo segundo colocado. Sertãozinho, acho que não é aquele. Pega o Taubaté, décimo primeiro com onze, você vai lá pro oitavo, é de dois pontos, é de um ponto, tem doze pontos. Tá muito próximo, tanto pra cima, quanto pra baixo. Ganhou, você passa, perdeu, o de baixo e o contrapasse. Então, tá achatado o campeonato nesse período. E o que tá acontecendo com o Taubaté, Andressa, é aquilo que nós comentamos aqui no começo, que não poderia ocorrer. O que a gente fala? Mantenha-se sempre entre os oito, fica entre os oito, vai tocando o barco, aí não dá pra ficar em segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, dá uma subidinha pra quinto. Mas não, o time despencou. Era segundo, era quinto, era oitavo, era nono, agora é décimo segundo aí. Décimo primeiro. Despencou. Então, agora faz o que tem que remar tudo de novo. Que negócio do banco imobiliário do jogo, volte dez casos. Voltou, aí você tem que jogar e começar tudo de novo. Odeio esse joguinho aí. Nossa senhora. Taubaté, vai ter que começar tudo de novo. Andressa, a troca de técnico, ela motiva o grupo. Se bem que se fosse assim, trocar de técnico, todo jogo o time ganhasse, você trocava o técnico em quinze jogos, eram quinze vitórias. Você já deixava na fila, jogo um, técnico tal, jogo dois, técnico tal, ia ganhando. Vai ganhando. Você vai ganhando, mas não é assim. Não é sempre. Trocou de técnico, pronto, resolveu os seus problemas. Às vezes dá certo. Pega o exemplo do Palmeiras no ano passado, com o Roger, tava travado. Chegou o Filipão, foi campeão brasileiro. Em alguns casos não dá. No São Paulo, trocou de técnico, o time despencou. Então, isso acontece no interior. As trocas de técnico, elas são constantes, nada de assustar. O Marcelo Martellotti que saiu, sabe disso, não tem nem que achar ruim. Ele mesmo entendeu que a situação não dava mais, tinha que sair. Daqui a pouco tá empregado em outro lugar. Você viu o Alberto Félix, saiu mal do Taubaté e hoje é o cara que está levantando o Voto Poranguense. Imagina se ele ganha do Taubaté sábado, vai ter um gostinho especial pra ele, né? Saiu do Taubaté ano passado depois de uma goleada sofrida pro Nacional e aí ele vai afundar o Taubaté. É por isso que o Taubaté tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O jogo é complicado, o Voto Poranguense atual, campeão da Copa Paulista, eliminou o Taubaté ano passado. O Paulinho sabe disso. Agora é um novo momento e o novo momento tem que começar com uma vitória. É isso que o Taubaté precisa. É isso que a gente espera, né? Amanhã a gente fala mais, traz mais detalhes do elenco do Taubaté e se de repente aí os titulares já foram definidos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete. O São José se prepara aí depois da folga do feriadão e foca nos treinos pro próximo jogo contra o Joinville pelo NBB e muito mais pra você. Até já.